Olá, eu sou o Claudinei, técnico da Souvenil, e eu estou fazendo uma série de vídeos para superfícies especiais. Se você chegou nesse vídeo agora, eu peço a você que retorne no primeiro. Se você está comigo desde o começo, continue em frente. Dando sequência aqui na nossa série de vídeos para pinturas em superfícies especiais, eu trago aqui agora para você uma superfície que é muito comum para você. Azulejo, pastilha, vidro. E se você tem aí na sua residência um azulejo, uma pastilha de vidro, que você quer trocar a cor dele, ou, por exemplo, aquele azulejo que é beijinho, que tem florzinha, você não aguenta mais essa cor, você pode usar o Souvenil Mood Superfície. É uma esmalte epóxi à base de água que pode ser aplicado diretamente nessa superfície. Só fica uma dica aqui para você. Você não deve utilizar esse produto no piso e você não deve utilizar ele também dentro do box do banheiro, onde recebe contato com água quente. E por que você não pode utilizar o Souvenil Mood Superfície dentro do box, ali onde vai receber contato com água quente? Após alguns meses de banho, a superfície do filme da tinta vai ficar ressecada ou quebradiça. Então é por esse motivo que nós não recomendamos aplicar ele nem em piso e também nem dentro do box, onde vai ter contato com água quente. Superfícies de piso, cerâmica, pastilha, azulejos, eu tenho aqui também uma seguinte opção para você pintar esse piso ou parede. Então é isso mesmo, se você tem a necessidade de fazer a pintura tanto do piso quanto parede, você pode utilizar aqui o Souvenil Fundo Epoxy e é o que nós recomendamos. Esse Souvenil Fundo Epoxy, ele é catalisado e também é diluído. Então você vai utilizar aqui o catalisador, é essa embalagem toda para o galão, você vai abrir a embalagem, adicionar ele aqui dentro, misturar e vai deixar descansar por 30 minutos. Após esse processo de 30 minutos, você vai adicionar 15 a 20% do diluente aqui dentro, vai misturar e vai fazer a aplicação da sua primeira demão. Após essa primeira demão passar por 16 horas, você vai entrar com uma segunda demão de fundo epóxi, seguindo esse mesmo processo, catalisando e diluindo e deixa secar por mais 16 horas. Seguindo essa etapa, você vai finalizar a pintura com o Souvenil Epoxy Branco, o Super Epoxy Branco. O Super Epoxy, ele também é catalisado e diluído com o mesmo catalisador, seguindo o mesmo processo que eu mencionei anteriormente aqui e aí você vai aplicar primeira demão, segunda demão e se necessário uma terceira demão. Sempre seguindo esse intervalo mínimo de 16 horas entre uma demão e outra. Seguindo ainda com preparação de superfície em azulejo, pastilha de vidro, o que eu trago aqui mais uma recomendação para você? Se você tem aí um corpo de um prédio ou uma parede que precisa ser pintado, você pode utilizar o Souvenil Fundo Epoxy, catalisado e diluído como eu venho mencionando. Depois que você fez a catálise e a diluição, você vai aplicar ele, vai aguardar aquele período de 16 horas, vai aplicar a segunda demão de fundo e após esse processo você pode fazer a pintura com o Souvenil Toque de Luz. Você pode utilizar para pintar um Souvenil Fosso Completo, você pode utilizar um Souvenil Limpeza Total ou até um Souvenil Toque de Seda para fazer a pintura dessa superfície que recebeu o fundo. Seguindo ainda na parte de pisos cerâmicos, se você tem aí um piso que está envelhecido, está desgastado e você tem a pretensão de pintar, renovar ele, eu trago aqui um sistema que você pode utilizar para pintar essa superfície. Qual é essa recomendação? Souvenil Fundo Epoxy, então ele é catalisado e diluído como eu mencionei anteriormente e depois você pode aplicar o Souvenil Piso, uma, duas ou três demãos nessa superfície aí para deixá-la renovada e enjuvelecida novamente para a pintura. Eu espero que as dicas passadas aqui tenham sido úteis. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Continue comigo nessa série, onde nós vamos estar explicando cada etapa de processo de preparação de superfície e produtos para você pintar a sua superfície especial. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Muito obrigado e até uma próxima!